Começando a coletiva de imprensa nesta sexta-feira pré-jogo com o técnico Kleber Gaúcho. Kleber, último treino agora nesta sexta-feira de manhã, está encerrada a preparação. Queria que você fizesse um resumo dessa semana e como que está a expectativa para esse primeiro jogo da final da Copa Paulista contra o Marília. É a preparação finalizada com sucesso, vamos dizer assim, porque nos preparamos em relação a praticamente todas as situações relacionadas ao comportamento do adversário. E logicamente ajustando algumas situações nossas que a gente sempre procura ajustar e melhorar em relação à performance. E a expectativa melhor possível. Primeiro jogo de uma final, frente ao nosso torcedor, acreditamos em casa cheia. Os atletas estão numa expectativa grande, muitos participando da sua primeira final, sua primeira condição de disputar títulos. E mediante disso, alguns ansiosos, onde a gente tem que saber lidar com esse tipo de situação também, mas faz parte. Então, estamos aguardando aí só o momento do jogo para a gente poder realizar uma boa partida, como foi o nosso planejado durante toda a semana. Baby da Gazeta de Piracicaba. O que você traz de mais importante de 2016 para essa decisão de 2022? Assim, lógico que isso, a condição de já ter sido campeão por essa competição dá uma certa experiência, mas o que nos mostra em relação até a esse ano em específico, o amadurecimento da equipe nas fases finais, é aquele sentido de nunca desistir do jogo, mesmo que a gente esteja em situação difícil. Nós passamos por essa situação em 2016, quando no jogo da final nós vencemos aqui, e no jogo lá contra a Ferroviária, jogo de volta, em 10 minutos de jogo, no início de jogo, a Ferroviária já tinha igualado o nosso placar aqui, ou seja, tinha deixado em condições iguais o jogo, revertendo uma vantagem, e a gente soube suportar e conseguimos sair com aquele título lá, em relação ao que nós fizemos no decorrer da partida. É saber que nunca está perdido até o apito final, lutar sempre. Então essa é uma lição que a gente traz, de nunca desistir até o apito final do árbitro. Agora nessa mesma linha aí de lembrança e comparativo, o Tarantini da Rádio Difusora pergunta o seguinte, Kleber, a grande hora está chegando, deve passar um filme na sua cabeça sobre o início do trabalho e a semelhança com 2016, vamos ter um déjà vu? Tomara que sim, estamos torcendo para isso. Como eu falei, algumas situações são parecidas, desde montagem de elenco, enfim, priorizando os atletas que aqui estavam, dando moral, confiança para esses atletas, muito parecido com a condição de 2016, e mais uma vez a gente está colhendo os frutos desse trabalho. Esperamos que a gente possa terminar também da mesma forma, com aquela felicidade total, presenteando o nosso torcedor e com a conquista de um título. Gustavo Tomazelli, da Rádio Vida Nova FM, Kleber, agora o 15 está em desvantagem em termos dos resultados iguais, isso muda a postura da equipe no primeiro jogo? Não, porque todos os nossos jogos, nós iniciamos os jogos de uma maneira propositiva, né, buscando o ataque independente de estar com vantagem ou não. Então, não muda em nada aquilo que a gente vinha fazendo, até porque o que a gente vinha fazendo estava dando resultado, e não é por conta da situação, agora da vantagem ser do adversário de jogar por dois resultados iguais, que a gente muda a nossa forma de jogar. Continuamos com a mesma situação, né, uma equipe pro-positiva, que busca atacar o adversário, e, logicamente, que de uma maneira equilibrada, né, não buscando não deixar o setor defensivo desguardensido, mesmo quando você está atacando. Erivan, do Jornal de Piracicaba. Kleber, no início da competição, nas palavras do próprio presidente, o objetivo principal do 15 era fazer uma boa campanha na Copa Paulista e revelar talentos para o futebol e fazer caixa. Hoje, o time não somente revelou, como também pode levantar a taça. Como você analisa todo esse trabalho até essa final? Missão cumprida? Eu acredito que a missão cumprida vai estar realmente, né, se a gente obtiver o título, que é o que nós vamos brigar a partir desse final de semana com a equipe do Marília, né. É importante salientar que a ideia do trabalho era aproveitar o máximo possível os atletas que aqui estavam, e assim a gente fez. alguns desses atletas vão gerar frutos por 15, a gente tem certeza disso, num futuro aí, e talvez alguns até num espaço curto, né, de futuro. Então, a gente conseguiu, né, performar melhor os atletas, até em relação à sua condição na base. Alguns outros que participaram do nosso grupo aí, provavelmente, que não tiveram tantas oportunidades, até porque existe um amadurecimento normal, né, o atleta muitas vezes nessa situação, ele oscila um pouco, mas o amadurecimento, a experiência dele estar inserido aqui no grupo principal, participar do dia a dia dos trabalhos, ter a possibilidade de entrar um pouco nos jogos, né, nós tivemos todos os atletas aqui, participaram, uns com mais minutagem, outros com menos, mas todos tiveram a sua parcela de contribuição, e isso, por si só, já lhe dá uma experiência de num futuro ele poder ser protagonista, né. Então, muitos desses atletas que não tiveram a condição de estar muito em campo nesse momento, eles têm todo um aprendizado, um amadurecimento em relação à convivência do dia a dia aqui, para que eles, Logan, possam ser protagonistas aqui no 15 mesmo, num futuro próximo. Vitor Prats, da Rádio Piracicaba. Kleber, casa cheia no sábado, primeira final desses garotos, a gente percebe que eles querem mais. Como foi a conversa, a semana, e se você pretende manter o mesmo time que vem jogando ou deve fazer alguma alteração? Em relação aos atletas, como falei anteriormente, alguns ansiosos, né, por ser a primeira disputa de título, situação normal até aí, a gente não pode deixar muitas vezes a ansiedade atrapalhar na hora do jogo, né, e a gente tem conversado em relação a isso, mas acreditamos no nosso retrospecto recente em relação ao amadurecimento da nossa equipe dentro da própria competição. Então, a gente está tranquilo em relação a isso, tomamos os cuidados necessários, mas tranquilo em relação a isso, sabemos que o torcedor vai estar presente, contamos com isso e com o apoio do nosso torcedor, que consegue inflamar a nossa equipe e fazer a nossa equipe muitas vezes render mais, né, com a sua vibração, passando essa vibração para dentro de campo para os atletas, e é isso que a gente tem certeza que vai acontecer agora no sábado. Em relação à equipe, todos sabem que eu não falo sobre equipe, não passo escalação, não passo projeção de como vai ser, até para não dar armas para o adversário. O Vitor também pergunta como que você imagina esses dois próximos confrontos, se você acredita que os duelos podem ser decididos nos pequenos detalhes e o que pode ser fundamental para definir os jogos? Eu acredito sim, porque eu vejo as duas equipes muito parecidas, né, o Marília também é uma equipe muito operária, cumpre muito bem função, haja vista aí que é a única equipe que tem bem victa na competição, tem um ataque também bem positivo aí, a sua defesa, se eu não me engano, aí deve ser a defesa menos vazada da competição, né, uma equipe que também se defende muito bem. Então, uma equipe bem equilibrada e uma equipe bem operária, né, muito parecida com a nossa situação, onde que o destaque é o coletivo, não há destaques individuais. A nossa situação também aqui é muito parecida, nós temos um ou outro atleta que, embora em algum jogo possa destacar um pouquinho mais do que o outro, mas assim, não é uma discrepância muito grande. E o forte da nossa equipe é realmente o coletivo, né. E o Marília eu vejo da mesma forma, a gente estudou a equipe deles e sabe que o coletivo deles é muito forte. Então, referente a isso, a gente acredita muito que o jogo possa ser decidido nos pequenos detalhes. E esses pequenos detalhes que a gente tem que ter atenção, né, ao jogo inteiro, fazer com que aconteça a nosso favor, né, estar esperto no jogo, cuidar de todas as situações, bola parada, né, que é muito importante, decide muitos jogos hoje em dia em relação a escanteios e faltas. E com tudo isso a gente fez a preparação para que a gente possa aí minimizar os erros, não dar chance para o adversário e aproveitar aquelas situações que a gente acha que podem ser um ponto vulnerável do adversário. Logicamente que eu não vou falar aqui até para novamente não dar arma para o adversário. Kleber, no sábado você completa 100 jogos à frente do clube. Gostaria que falasse sobre esse momento de levar o 15 a mais uma final e novamente ao cenário nacional. É uma marca super importante, né, não é à toa que eu tenho uma ligação muito forte com o 15 de Brascava, né, consegui ser campeão brasileiro aqui como atleta, acredito que o título mais importante da história do clube, né, um título nacional. E depois tive a felicidade de ser o único profissional que conseguiu ser campeão, né, como técnico tendo sido campeão como atleta. Isso por si só já era uma marca importante e agora chego numa outra condição aí também de marca importante, né, fazendo 100 jogos aí, comandando a equipe, que é um orgulho muito grande. Espero que ao final dessa etapa aí a gente possa também coroar com o título, que é um desejo muito grande de todos. Uma pergunta do Bruno Alves, da Jovem Pan News. Kleber, o objetivo inicial, que era dar rodagem para os meninos da base, já foi conquistado. Gostaria que você falasse como foi a evolução do time ao longo da competição e qual foi o momento mais difícil até aqui? Eu acho que os próprios resultados falam por si só da nossa evolução, né, nós começamos uma competição, né, oscilando um pouco, oscilando que eu falo é uma situação normal dentro de um grupo todo renovado, atletas jovens, enfim, até a gente conseguir um entrosamento ideal, achar as peças ideais, né, muito em consequência disso a gente mexeu praticamente no sistema defensivo todo da nossa equipe, com troca de atletas, para tentar ajustar, melhorar, né, equilibrar a nossa equipe, principalmente nesse setor. E com o decorrer da competição a gente foi ajustando, foi melhorando e os resultados também foram saindo. A nossa equipe foi tendo uma crespo em relação a resultados, né, e a produtividade. E isso foi acontecendo gradativamente. Então houve um crescimento em relação a nossa equipe dentro da própria competição, né, o que nos trouxe uma condição boa de chegar nos mata-matas dentro de um perfil que a gente acha interessante que é para esse tipo de jogos. Acredito que o momento mais difícil na competição, sei, talvez tenha sido até sair o segundo gol ali contra o Agua Santo, o gol do Vinícius, né, porque a equipe do Agua Santo acabou no finalzinho do jogo se jogando para cima e tanto é que o nosso segundo gol eles praticamente deixaram o Vinícius sozinho, né, foi todo mundo quase para dentro da nossa área, para eles tentarem no abafo fazer o gol que lhe daria a classificação.